Esta... Realmente vocês acharam que eu era homofóbico. Se uma das suas filhas tivesse uma relação homossexual, como é que reagiria bem? Dava-lhe muitos beijinhos e desejava que ela fosse muito feliz. Sem qualquer espécie de dúvida. Não é assunto que... Que me incomode. Não me incomode. Agora já fico esclarecido. No entanto, eu não estou a tomar partidos de ninguém. E há aqui alguma coisa que me está a afetar um bocadinho já há algum tempo, que foi um comentário que eu ouvi ontem, infelizmente, e foi da Maria João, e que mexeu comigo, e aí sim. E ele também mexeu comigo. Ou seja, o comentário parece que é do povo, ou só do povo. E esse comentário, para mim, tendo em conta também as minhas origens, de onde eu venho, mexeu comigo. Maria João, eu... Mas quem é que disse isso? A Maria João. Parece que foi do povo. É um bocadinho povo. Ele é divertido, mas é muito a querer dar a mão e não sei quê. É um bocadinho povo. Já vi que tenho que ali ter traquejo para segurar a fera. Eu gosto que ele seja alegre e que brinque, mas a forma como me lo olha mais de povo e não sei o que é isso, ah lá, não é... Cheguei e tenho aqui a mulher para mim. Não é assim. Claramente, tu disseste entre dentes e ficou gravado felizmente. Não sei o que é a dizer sobre isso, até porque eu me considero uma pessoa que... Não sou elitista. Eu gosto de pessoas. E tenho é que sentir empatia por elas. Qualquer seja o estado social. Não, não. Um bocadinho povo. Um bocadinho povo. Ah, isto não. Polvo. Polvo atrevido. Polvo sim. Às vezes eu digo quando os homens são atrevidos que é polvo. E se calhar a minha amiga disse... Ai, não foi polvo. Foi polvo. Não, eu não utilizo essa palavra para polvo. E vou ver melhor. Deve ser polvo. Porque geralmente quando é atrevido... Não é polvo. Não, não, não é polvo. É polvo. Claríssimo. Até porque está bem no vocabulário usado pela Maria João dizer polvo. Eu acho que é um bocado polvo dizer polvo. Tem óbvio. Mas pronto, eu falo de pressa e aviso para falar. Ai, que carete. Como é que é possível? Agora chegou ao ridículo dizer que afinal não era polvo, era polvo. Então se eu era atrevido, tinha vários braços. Portanto, está tudo certo. Eu espero, desuninamente, estar mal despertado. E para mim é quase que ok. Pronto, foi mal despertado. Mas não foi. Garanto que eu sei o que é que passei. Eu acho que ela tem bem claro esse momento do casamento. Várias vezes ela falou sobre como ela se sentiu. Então, na minha opinião, ela se lembra. Tu repara que houve uma cena com uma convidada. Eu penso que foi falar com a minha filha. Dizendo que há tempo que foi para Maria João porque ela era uma tia de algos. Dizendo que passa uma merdeira. É a merdeira? É a merdeira. Eu quero lá a cevete. Tchau. Tchau. Tchau.